Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje é a parte 5 aqui dos itens removidos no Fortnite Battle Royale. Eu fiz a parte 4 no final do ano passado, não faz muito tempo, e eu falei que ia fazer em breve a parte 5. Então, ontem teve uma atualização aí no jogo e mais itens foram removidos, né, colocados no cofre do Battle Royale. Então, decidi fazer a parte 5 hoje aqui para vocês, beleza? Se você não conferiu a parte 4, confere aí no canal, porque eu mostrei vários itens que a galera gostava muito, né, que foram colocados no cofre, infelizmente ou felizmente, para outras pessoas. Mas, enfim, galera, no vídeo de hoje eu vou falar aqui somente dos itens colocados no cofre nessa temporada 7. No dia do lançamento dessa temporada 7, no dia 6 de dezembro de 2018, né, para ser mais exato, seis itens foram colocados no cofre. Pelo visto, a cada lançamento de nova temporada, vários itens estão sendo removidos do jogo. Nesse dia, galera, um item que foi colocado no cofre foi o Fortátil. É, mano, o Fortátil, aquele item que quando foi lançado, também era bem polêmico, porque mexia com uma parada nova, né, no game, que você fazia uma base instantaneamente. Era uma parada muito nova, né, quando esse item foi lançado no Battle Royale. Muita gente não gostou, muita gente gostou, mas, enfim, como o tempo foi passando, muitos itens foram adicionados e um deles também foi a Fortaleza Portátil. E eu acho que esse foi o principal motivo deles terem colocado o Fortátil no cofre, já que se trata de um item um pouco pior, só que a Fortaleza Portátil. Basicamente é a mesma coisa, então não vale muito a pena deixar dois itens praticamente idênticos aí no jogo, né, itens que não são armas, não causam dano, que têm a mesma função. Então eu concordo deles terem colocado o Fortátil no cofre. E nesse mesmo dia, a Refrigeradora também foi colocada no cofre. A Refrigeradora era uma armadilha, certo, uma armadilha incomum, da cor cinza apenas, que você encontrava direto aí, muito fácil, né, durante as partidas. E quando ela foi lançada, era bem legal até, porque você podia ficar um pouco mais rápido usando uma técnica com essa armadilha. E também era uma questão de uma nova armadilha no jogo, porque durante muito tempo ficou apenas a armadilha de dano aí no Fortnite. Então eles decidiram adicionar essa armadilha de gelo. Só que logo depois de uma ou duas semanas que ela foi lançada, muita gente já não aguentava mais pegar ela. Então talvez esse foi um dos motivos, né, da galera não ter gostado mais desse item. Que ele foi muito, né, muito criticado logo depois do seu lançamento, que não tinha tanta utilidade, e por isso a Epic Games decidiu colocar a Refrigeradora no cofre. Foi um item que não ficou muito tempo no jogo. Acho que ficou poucos meses, pra falar a verdade. Então eu não duvido ainda que ele retorne no game. As pistolas duplas também ficaram pouquíssimo tempo aí no jogo. Pra quem não sabe, as pistolas duplas foram colocadas no jogo, né, na quinta temporada. E na sexta temporada elas foram removidas. Mas na atualização de ontem, elas voltaram no jogo, né. Então eu não duvido que outros itens removidos, assim como a Refrigeradora, que não ficaram tanto tempo assim no jogo, não foram tanto aproveitadas, retornem ao Fortnite. Mas enfim, é apenas uma teoria. Outro item colocado no cofre nesse mesmo dia foi a Granada Grudante. Esse item, pra falar a verdade, eu me surpreendi deles terem removido do jogo, porque era uma granada que muita gente gostava. Eu, inclusive, gostava muito da Granada Grudante. Perfiri até ela do que a Granada Normal, tá ligado? Era uma parada bem legal você jogar, grudar no seu oponente. E eu não sei, acho que eles colocaram por um motivo de que tinha muitas Granadas no jogo. E não faz sentido também eles removerem a Granada Padrão, tá ligado? A Granada Padrão tem que ficar no jogo até o jogo acabar, porque não faz sentido a Granada Padrão ser removida. E talvez por esse motivo eles removeram a Granada Grudante. Mas não foi somente ela que foi colocada no cofre aí no início dessa temporada 7. Também foi colocada a Granada de Onda de Choque, que eu também me surpreendi um pouco, mas essa aqui tem um motivo um pouco melhor. A Granada de Onda de Choque tinha a mesma função basicamente da antiga Granada de Impulso, que foi adicionada no jogo no início do ano passado. Mas a Granada de Impulso, como eu falei no vídeo da parte 4 de Itens Removidos, foi removida na sexta temporada. Então eu pensei que ela tinha sido removida para a Granada de Onda de Choque ficar no jogo, tá ligado? Porque assim como Fortátil e Fortaleza Portátil, são dois itens bem parecidos, então um deles ser colocado no cofre faz muito sentido. Mas eles decidiram colocar também a Granada de Onda de Choque no cofre no início da temporada 7. Eu não gostei tanto, porque eu gostava desse item, e eu achava bem divertido fazer umas plays com a Granada de Onda de Choque, você voava bastante, era bem divertido, e você também não tomava dano de queda. Mas lembrando que todos esses itens estão disponíveis no modo parquinho, ou até mesmo em outros modos por tempo limitado, como aquele direto do cofre. Muita gente se confunde, às vezes fala que o item não foi removido, mas sim, tá galera, esses itens foram removidos dos modos padrões solo dupla esquadrão, mas eles ainda continuam no modo parquinho. Se você gostava muito da Granada de Onda de Choque, você pode aproveitar ela no modo parquinho, ok? Outro item removido nesse mesmo dia 6 de dezembro, agora finalmente um item de arma normal que causa dano, uma arma de tiro, né? Que foi a espingarda de cano duplo. Uma doze que muita gente gostava, porque era bem diferenciada, mas que foi removida do jogo. Eu já tinha em mente que alguma espingarda ia ser removida na sétima temporada, porque no final da temporada passada foi lançada a Pump, Épica e Lendária. Então já tinha muitas dozes no jogo, tá ligado? Pump normal, Pump dourada, também tinha a espingarda de cano duplo, a espingarda pesada, então era meio provável que algumas dessas espingardas seriam colocadas no cofre. O meu palpite era que a espingarda pesada seria colocada no cofre, já que é quase a mesma coisa que a Pump. Só que eles decidiram colocar a espingarda de cano duplo, pra infelicidade de muita gente, mas pra felicidade de muita gente também. Porque eu sei que muita gente não gostava de enfrentar aquele pessoal que só usava essa espingarda e num tiro só o matava, tá ligado? Porque essa espingarda de cano duplo, de perto, meu amigo, fazia um estrago danado. E foi o único item de dar tiro mesmo que foi colocado no cofre no início dessa temporada 7. E o último item, removido do jogo nesse mesmo dia, que não é um item que você carrega na mochila, mas um item especial da temporada 6, que foram as Pedras Sombrias. As Pedras Sombrias ficaram nas áreas corrompidas na temporada passada, ficaram somente durante a temporada 6, que era especial do cubo e tudo mais, você ficava invisível, atravessava construções, era um item bem diferenciado, mexia com umas mecânicas muito inovadoras. Mas como toda temporada tem um item diferenciado, as Pedras Sombrias, né, acabaram sendo especiais somente na temporada passada. E já que o cubo foi dissolvido, vou dizer assim, né, do mapa, ele sumiu completamente do mapa no evento da temporada passada, não tinha porquê as Pedras Sombrias continuarem no jogo, né? Por isso eles removeram elas nesse mesmo dia do lançamento da temporada 7. Agora sim, né, fugindo desse dia 6 de dezembro, no dia 14 de dezembro, um item muito polêmico foi colocado no cofre. É claro que eu estou falando da Lâmina do Infinito, né, galera? A Lâmina do Infinito foi lançada como um item inovador, um item mítico, né, nessa temporada, e ela foi lançada no dia 11 de dezembro. Ou seja, ela ficou apenas 3 dias aí no Fortnite Battle Royale. Então a galera não gostou nem um pouco aí da Lâmina do Infinito, era pra ser um item totalmente inovador aí no jogo, né, item mítico, mexer com novas mecânicas, mas pelo jeito a ideia da Key Games não deu muito certo, a galera não curtiu muito, e 3 dias depois, logo do seu lançamento, ela já foi colocada no cofre. Não tem muito o que falar da Lâmina do Infinito, eu concordo sim com a opinião da galera, porque realmente era um item muito diferente aí da mecânica padrão no Fortnite, que é legal construir, né, atirar e tal, então a Lâmina fugia um pouco, né, dessa parada, e deixava o jogo totalmente diferenciado, o que não agradou a maioria dos jogadores, então eu concordo sim dela ter sido colocada no cofre nesse dia. E ontem, no dia 8 de janeiro, teve uma atualização, e outros dois itens foram colocados no cofre. Um deles foi a AK, muita gente chama de AK, muita gente chama de, sei lá, TRA, ou também RAJADA, enfim, chame como você quiser. Pra falar a verdade, me surpreendi até deles terem colocado esse item no cofre, porque é um rifle, tá ligado? E rifle acho que é a classe de armas mais usada aí pelos jogadores, mas eu falei num vídeo, se eu não me engano, dos itens esquecidos, eu tava assim em mente pensando que eles iriam colocar um rifle no cofre, já que tínhamos, né, muitos rifles no jogo. Mas o meu palpite é que o rifle com mira, ou rifle com mira térmica seria colocado no cofre, já que são rifles bem menos usados. Só que eles decidiram colocar esse rifle, né, de RAJADA. E, manos, eu sei que ultimamente, bem menos jogadores estão usando rifles de RAJADA, né, vamos combinar que uma vez era muito mais, mas mesmo assim, eu sei que muita gente gostava da TRA, gostava de usar ela, então, eu não sei, talvez eles poderiam ter colocado outro rifle menos usado no cofre, como rifle com mira, né, enfim, deixe sua opinião aí nos comentários. E o último item removido também nesse mesmo dia de A8 de janeiro, né, mais conhecido como ontem, foi o revólver de 6 tiros. Esse revólver eu tenho que combinar que foi justo ele ter sido colocado no cofre, ninguém mais estava usando ele, e pelo que eu percebi, a galera ficou até feliz dele ter sido colocado no cofre e ter retornado às pistolas duplas. Porque digamos que as pistolas duplas voltaram para substituir o revólver de 6 tiros, né, que mesmo quando ele foi lançado, quase ninguém gostou dele, ninguém estava usando, e por isso ele ficou tão pouco tempo, né, ele foi lançado em outubro apenas do ano passado, ficou poucos meses, e agora ele já foi colocado no cofre aí, e não se sabe, né, se ele irá voltar no jogo. Muita gente está comentando que não quer que ele retorne ao Fortnite jamais, mano, pelo jeito a galera não gostou do revólver de 6 tiros. Mas enfim, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, falei para vocês 8 itens que foram colocados no cofre nessa temporada 7. Estamos ainda na metade da temporada, então pode ser, né, que até o final dela mais itens sejam removidos aí do Fortnite Battle Royale. Deixe aí embaixo nos comentários qual item que você mais gostava, que eu falei aqui no vídeo de hoje que foi colocado no cofre, qual que você menos gostava, né, que você ficou feliz que foi removido do jogo, e lembrando que eu não mostrei gameplay desses itens, porque são itens bem recentes, né, itens que eu acredito que a maioria de vocês devem ter jogado, né, por isso eu não mostrei gameplay deles aqui no vídeo para vocês. E se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada, e vai estar me ajudando demais. E mande para os seus amigos também que adoravam jogar com esses itens, ou que não gostavam desses itens aqui, para eles comentarem a opinião dele aí embaixo também. Ou se você quiser também comentar um item que você acha que vai ser removido na próxima atualização, pode ficar à vontade de deixar aí embaixo nos comentários. Mas então é isso, galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!